E eu quero falar, irmãos, hoje, nesse nosso seminário, em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, maior deles, é o amor. No meio de tudo que estamos vivendo, irmãos, esse texto sempre atrai para o coração. Porque fala de três coisas que nunca devem diminuir no coração de um crente, no coração de um líder, no coração de um discípulo de Jesus, no coração de um cristão verdadeiro. E esse aqui, irmãos, para mim, é o ingrediente da vida cristã, é o ingrediente da vitória, fé, esperança e amor. Se existe algo que falta nesse mundo, a ausência generalizada de fé, que leva o homem a crer em coisas pífias, em coisas circunstanciais, em coisas materiais. A ausência de fé, traz o desespero rápido, em qualquer situação. Onde tem fé, irmãos, onde tem fé verdadeira, não se instala o desespero. Amém? Eu tenho certeza que todos nós aqui, já passamos por situações muito difíceis. Rosana mencionou, quando ela foi assaltada e foi baleada, grávida, de oito meses, desse nosso filho André. Irmãos, foi um tempo de muita insegurança, foi um tempo de muita dor, de incerteza, mas não de desespero, irmãos. Nossa vida estava afirmada no Senhor, na cada segundo. Quando isso aconteceu, eu estava ministrando lá em Havana, em Cuba. Meus amados, isso é muito pior que o vírus. É, eu estava lá, quando recebi aquela notícia, aquilo quase me detonou por dentro, mas não detonou, porque existia fé. Hebreus 11.1 fala que, fecham certezas e convicções. E fé é a atitude divina do coração de cada um de nós, que nos leva a ter consistência, que nos leva a ter segurança. Irmãos, um cristão que vive pela fé é alguém seguro. Você é chamado por Deus para ter segurança, meu amado, para ser seguro na sua vida, para ter segurança na tua casa, ter segurança no teu ministério, ter segurança naquilo que você faz, naquilo que você realiza. Você é chamado por Deus para viver essa segurança. Com base nas certezas e nas convicções que Deus coloca no teu coração. Fé não são percepções, irmãos, são certezas. Fé não são coisas que você acha, que você imagina, não. Fé são certezas que nos levam a viver a vida de Deus, do jeito de Deus, na certeza e na convicção que Deus vai colocando dentro do nosso coração. Quando passamos pelas tribulações, irmãos, nossa certeza é que o Senhor está conosco.